É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de tom, é um pouco sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é o laço azul É perola do canto, não dá madeira Cá em carro, candeira, é a morte, tá perigo É madeira de vento, tombo da ribanceira É um mistério profundo, é o que, o que É o vento, é o fim da ladeira É a amiga, é o irmão, o festa da caminha É a chuva, a chuva, a cabeça, a ribeira É o fim da ladeira, é o fim do câncer É um feijão de astro, é o prato a brilhão É a luz da manhã, é o tijolo chegando É a luz do dia, é o fim do picado Garrafa de cão, vestido a surmestral É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carregueçado, é a luz, é a luz Garrafa de cão, é o pássaro, é o pássaro É o pássaro, é o pássaro, é o pássaro É o pássaro de mar, na luz da manhã São as águas de mar, são feijões do verão É a promessa de vida no meu coração É uma cobra, é um pau, é João, é José É um espinho na mão, é um coche no pé São as águas de mar, são feijões do verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É o resto de touro, eu tô sozinho É o pássaro, é o pássaro, é o pássaro É o pássaro, é o pássaro, é o pássaro São as águas de mar, são feijões do verão É a promessa de vida no teu coração